Platinha, eu tô te vendo aí, bem. Oi, libera, libera, dano 18, 18, 15, 18. Platinha, respeito ao alfa, bem. Cadê o loot? Cadê o... Nossa, estafo loot esse, hein? Olha, tanto de 12 SMG. Para de atirar, meu Deus, isso aqui. Tem uma base bem na frente dos hacks. Já, já, eles tão aqui. Não, não é dos hacks, não. O hack já foi banido. A base dele já entrou em decay. Já peguei o loot. Platinha! Nossa, tanto de peça, meu Deus. Seu combustível, boa. Obrigado. Muito loot, o alfa só agradece. Agora vamos vazar aqui, galera. Tem uma base aqui na frente, que esses caras ali jogam demais. Tem bastante dinheiro naquela base ali. Tenho menos de 10, mas pra mim é bastante dinheiro, né, tropa? Porque eu tô solo. E eles tão jogando muito bem esses caras aí. Estão fazendo cartão e derrubando L, fazendo tanque. Estão fazendo tudo quanto é coisa, tropa? Estão com arma boa já. Já fizeram o avenho. Pra mim, eu acho que eles são os melhores do servidor aqui até agora, tropa. Porque tem mais loot, né? Não dá pra raidar eles. A base deles tá de titânia já por dentro. Então, esquece, né, tropa? Pode passar longe, velho. Bom, galera, eu vou fazer o cartão aqui. Tem uma sala azul. Eu acho que tem um cartão roxo aqui dentro, ó. Eu vou aproveitar e vou fazer a sala. Eu já tô aqui mesmo, né, tropa? Tô com o carro, então qualquer coisinha é só pegar e vazar aqui, né? O carro aqui é muito fácil, né, tropa? Entrou dentro do carro, acelera. O carro não vai nem ver nós. Lembrar também, galera, uma dica pra vocês, tá, tropa? O meu carro tem essas seis rodas aí, ó. Lembra que essas rodas aqui eu comprei, tá, tropa? Não é aquela mesma rodinha que você usa lá naquelas rodinhas pequenas, tá, tropa? Essa aqui eu comprei lá no Leste. Paguei 180 cupom, tá? Ticket. Em casa eu comprei só a roda da frente, né, galera? E daí, roda. Tinha, comprou a rodinha. Tem um personagem aqui, tropa. Será que aquele mesmo, cara, é só que ele tá aqui? Não é possível. Eu juro que eu escutei algum passo aqui, galera. Não, não tem ninguém aqui, não. Bom, vamos fazer a sala de... Eu já coloquei a resistência. Só fazer a sala de cartão ali rapidinho. O meu medo é do cara tirar a resistência, tropa, eu ficar preso aqui dentro. Eu não sei. Vamos arriscar, galera. Vamos arriscar aqui. Vou pegar a caixa aqui rapidinho. A caixa de arma vai, 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 vai. Acelera, acelera, bem. Ó, o cartão roxo não tá aqui. Ah, não tirou a resistência? Eu vou entrar aqui dentro. Se dane. Vamos lá. Vamos arriscar. Ah, tirou a resistência, tropa, ó. Olha lá. Tô falando. Filha da mãe. Bom, a outra conta, galera, eu já vou logar nela. Eu tinha deslogado nela aqui na frente, já. Vou só logar na outra conta, que é rapidinho. Eu venho aqui e coloco a resistência. A outra conta dela tem, né? Eu tenho um cartão verde e 150 resistência nela. Tá aqui em frente, atrás da base desses caras ali. Eu vou aproveitar, vou vir aqui rapidinho. Eu já vou pra base. E se eu não me engano, a outra conta também tá aqui perto. E ela tá com a roupa de full osso e só não tem máscara, tropa. Isso, agora que é ferrou. Agora que lembrei. A outra conta não tem máscara. Mas enfim, galera. Já cheguei aqui na base. Já consegui tirar de lá, né? Que é a outra conta. Coloquei a resistência e vazei, né? Esse personagens aqui que perturba de novo, meu Deus. Mas não é full. Será que não aprende nunca? Ah, eles estão em 2 aqui agora, galera. Estão em 2. Eu tô achando que vai matar o Alpha. Vamos lá, vamos matar o Alpha, né? 2x1, nós conseguimos. Sonha, Pratina. Sonha. Tenho que treinar muito pra me matar, Pratinovski. Oi, bem. Ó, entrando no carro. Pô, outro. Ele liberta só na testa. Só na testa. Ele liberta 20, 20, 23 na testa. Atirei, respeito ao Alpha. Só... Oxe. Vai embora por quê, Pratino? Volta aqui, moço. Você é bom, Pratino. Vocês estão em 2. Volta aqui. Não vai embora, não. Vocês estão em 2, Pratinovski. Atira no Alpha. Oi, bem. Ih, tá lagado aí. Treirei, libera, dano, libera, dano, libera, dano. Morreu a bosta. Pratina. Isso, uso o reviver, vai. Que foi isso? Você ficou travado no carro? Tome. Tome mais tiro, toma. Olha, eu vou lá na casa do caralho agora. Não adianta, Pratina. Você tem que treinar muito ainda pra você conseguir me matar. Senão você pode vir em 2, pode vir em 3, em 4, em 5, em 6. Pode ser quando você quiser, Pratinovski. Você não vai matar o Alpha, porque o Alpha treina. Oi, Pratinovski. Olha, essa costinha, ó. Igual esse dia eu vi uma posta, eu vejo direto, né, Tropa, na verdade. Postagem no Facebook, os caras postando lá que, ah, não sei o que, matei, não sei o que, é 3x1, 4x1. Só mata os caras nas costas. E depois fica lá pro Facebook postando que matou não sei quem, matou não sei quantos, e ele conta não sei quantos lá. E o cara farmando, a vez que ela tá até farmando, ó, o marido dos vídeos, o que acontece? O cara tá lá farmando, o outro chega no ocupador, mata o cara nas costas, o cara nem sabe que tem gente ali, nem vê da onde que morreu, não vê nem da onde veio o tiro. E o cara contando vantagem disso, né, Tropa? Vantagem é quando você bate de frente com o cara, Tropa, você bate de frente, você vai no cara ali, tá ali o cara, você dá um tiro no cara pra avisar, o cara olha pra você, aí você mete bala, velho. Aí quem ganhar, ganhou, e quem ganhar pode ter certeza que é o melhor. Mas não vai ficar matando pelas costas, isso daí não é falar que você é bom. Olha, eu não sou besta, né, Tropa? Eu dropei tudo meu loot aqui fora, né, pra que se os caras, caso os caras me matasse, eles não pegam nada, né, Tropa? Então vai pegar só uma SMGzinha, velho, sem munição. Já tá quebrando também. Já tá com 131 maior o servidor. Então quem tiver SMG maior dessa aqui, pelo amor de Deus, né? Quem tiver usando SMG, na verdade, Tropa, e não tiver outra arma. Eu, no meu caso, já tenho uso, já tenho fama, já tenho QBZ, tenho AKM. AKM eu não aprendi ainda, né, Tropa? Eu tô esperando pra ver se eu achar M762, se eu não achar eu vou aprender AKM mesmo. Ó, meu carro bugou de novo, Tropa. Não consigo entrar dentro do carro, ó. De novo o carro bugou. Igual naquela hora do outro vídeo que eu mostrei pra vocês. Do mesmo jeitinho, Tropa. E eu achei naquela hora do outro vídeo, eu achei que ele tinha bugado por causa do morro, né? E na verdade não é, ó. Aqui ele não tá em cima de morro nenhum, e simplesmente tá bugado, ó. Ah, a notificação aí, cês viram, galera? O cara raidou, né? Aquela, o jarvãozinho lá em frente, a Bill, que eu deixei, eu tranquei de volta, né? Deixou o gabinete por lá de dentro. O cara raidou a parede e raidou o gabinete, Tropa. Falei pra vocês que ia deixar ele trancado, né? Pra ver se alguém raidava, né, Tropa? E foi dito e feito, né? Aconteceu. O Pratinosos foi lá e raidou, coitado. É só guardar esse loot aqui agora. Bom, galera, eu vou raidar uma bazinha agora, tá em frente a loja aqui, né? Eu acredito que tenha bastante loot, galera. Tem dias já que eu tô vendo esse Pratinosos ali farmando. Só que essa base dele, ela tá de ferro, galera. É só meio por fora ali, pelo que eu vi. Aparentemente, só a primeira porta tá de ferro e a outra tá de pedra, tá? Então vamos ali, pessoal, pra gente conferir. Eu tô levando... Se não me engano, eu tô com 16 TNT aqui, né? Aqui a bazinha, ó. Tá em frente a loja. Desde o primeiro dia, essa base tá aqui, galera. Tem uns dias já e ninguém vem raidar ela aqui, né? Ninguém tem coragem de raidar. Não sei se alguém pensa que a base bunker por baixo tá de titânio ou tá de steel ali. À vez não tem C4, não tem TNT, alguma coisa. Mas enfim, galera, eu sou corajoso e vou raidar essa base aqui, troca. Vamos ver o que tem dentro dela, né? Vê se a gente consegue, pelo menos, lucrar um pouco de luxo aí, né? Olha ali, ó. A porta da frente tá de ferro, a outra ali tá de pedra. Parece que nem cadeado não tem, meu Deus do céu. Vou ficar dentro do carro aqui e esperar fabricar as bombas, né? Qualquer coisa é só entrar pro motorista ali e vai azar daqui, brother. Acelera, bem. Pronto, fabricou. Eu vou fabricar agora as três de quebrar a porta, né? É um mete-bomba, troca. Cuidado que explode, bem. Falei, explodiu, ó. Pronto, já foi. Agora eu uso o meu próprio carro como escada. Beleza, ó. Parece que nós aqui dormindo. Olha, tá com roupa de steel? Perneira de steel? Ah, não, é a skin. Pô, mas eu jurava que era roupa de steel, galera. Olha isso. Tá sem cadeado aqui, meu Deus. Ixi. Ah, merda. Coloquei bomba na porta sem cadeado, tropa. Ah, agora ferrou. Meu Deus, ó o alfa. Platina fazendo platinagem, bem. Ih, morreu na bomba. Platina, respeito alfa. Nem tinha cadeado nessa porta, tropa. Não precisava ter quebrado. Oxi. Nenhuma porta aqui tem cadeado, meu Deus. Olha o gabinete ali. Que isso, platina? Meu Deus, tropa. Era quatro TNT só. A base toda de bugada, tudo sem cadeado nas portas, tudo ferrada, meu Deus do céu. Pronto, já peguei uma base. Quatro TNT e três mobiles. Nem precisava ter gastado. Vai, gabinete. Vamos. Meu Deus. Vou colocar... Ah, agora deu. Opa. Aí, beleza. Vou pegar o lootzinho aqui agora. Trancar aqui rapidinho. Antes que chegar alguém, né, tropa? Aí, alfa, coloca a parede logo, meu Deus do céu. Daqui a pouco aparece alguém aqui, daí já era, tropa. Ah, vou colocar uma senha aqui, né? Já tinha até trazido o cadeado, né, tropa? Pra que daí eu não preciso ficar fabricando depois, né? Não demora muito, né? Pra quem joga só, galera, cada segundo conta, bem. O que eu falo pra vocês, galera? Vai raidar? Leva uma cama. Leva cadeado. E leva um gabinete pronto. E leva também madeira, tá? Sobrando pra você poder trancar a base. Então, quebrou ali, raidou o gabinete, já procura a cama. Já quebra, tampa o lugar pra onde você passou. Colocou o seu gabinete, ele começa a quebrar a cama, a porta. Tudo que você achar no treino da base, tropa. Aí, depois, você vai procurar o loot. Olha, aceleradinha no vídeo aqui, tropa. Pra não ficar muito demorado. E tem bastante loot nessa base, ó. Já lucramos aqui, tropa. Ixi, nossa, esse é doido o furto. Será que esse partilhão tá com o loot travado na mochila, tropa? Não é possível. Carvão, bastante carvão. Ó, é muito ferro aqui, meu Deus. Chega de ferro, Pratinovski. Madeira. Tem algumas coisas que eu vou triturar, mas eu vou levar igual pra base. Eu deixo um baú lá escrito baú rápido, né? Que eu precisava colocar as coisas rápidas, né, galera. Você chega na base, já enche aquele baú rapidinho. Vai terminar de fazer as coisas. Aí, depois, você vai organizar a base, né? Beleza? Só deixar sumir isso daqui. Aí, ó. Deu bastante loot até, tropa. Lucramos, lucramos. Ferro, não preciso mais, tropa. Minha base tá full, já não preciso mais, não tem lugar pra colocar ferro. O muro também já tá pronto. Beleza. Então, é o seguinte, galera. Eu vou... Vou ir pra logo isso daqui, então. Esse partilhão aqui eu vou deixar ele vir. Não vou matar ele, não. Ah, já deu o gabinete. Pelo amor de Deus. É alfa, né, bem? Pratinha fazendo partilhão. É o que eu sempre falo, né, tropa? Mas deixa aí agora também. Vou levar esse loot embora antes que aparece alguém. Depois que der o tempo eu volto aqui e ui pra essa base. Se não, esquece. O importante agora é salvar a luz, né, tropa? Vamos levar a luz pra base, então. Acelera. Acelera bem. Acelera muito. Ó, a base dos partilhós aqui. Já fizeram a torre aqui. Até é uma base treta, eu acho que essa torre. Eu já caí nela uma vez. Aí tinha que ir raio dela pra pegar a minha munição. Ó, partilhosa aqui ali. Ah, você quer amizade? Então toma sua amizade que eu tenho liberado na chuva. 32, platinha respeitada. Na testa, 45. Não é que fazer amizade, né, seu bostinha? Fica aqui perturbando. Não tem amizade com bosta, não. Eu aviso, não fica provocando o Alpha, bem. Vai farmar, vai fazer seu jogo, vai jogar bonitinho. Não fica na minha base me perturbando que você vai se arrepender, Platinowski. O Alpha não dorme, bem. Você dorme. Uma hora você vai dormir e quando você voltar, todo o tempo que você ficou no servidor, vai ser perdido. Porque já sabe, né, bem. Vai acordar na praia, com certeza. Se Platinowski, eu vou raidar aí já, já, tropa. Eu vou raidar online, nem pra desligar de ser besta. Só tô esperando.